Olá meus amigos, novamente tenho a oportunidade de mostrar a vocês o meu trabalho, agradeço a Gemad pela oportunidade e fui incumbido de produzir um móvel e era um móvel aparentemente simples, aí eu resolvi inovar e fazer uma usadia numa peça. O que eu quero mostrar com isso? Mostrar a vocês que você pode ter uma peça normal, que todo mundo faz, e você pode ter uma peça diferenciada. Qual a importância disso? Muitas pessoas acham que nem mostra para o cliente uma peça mais complexa, achando que o cliente vai escolher uma peça complexa e ele vai gastar muito tempo. Só que uma peça mais trabalhada você cobra mais, você atinge uma classe social melhor, você tem um lucro melhor, mesmo gastando o material que você vai gastar um pouquinho a mais, só que na mão de obra você consegue captar muito mais dinheiro e recursos do que você fazer uma peça normal. Você sai fora da grande concorrência que nós temos hoje, que é fazer o armário simples. Nós temos muita gente fazendo armário simples hoje, e esse pessoal, por todos que eu conheço, em todos os grupos que eu tenho, eu percebo que estão todos em dificuldade. só que, as pessoas que fazem esse tipo de serviço que eu mostrarei, esse aqui é exclusivo, essa aqui é a ideia minha, mas que fazem aproximado esse tipo de serviço, essas pessoas estão com muito serviço e ganhando bem. Não tem crise. É isso que eu quero falar, e eu sempre falo para os meus alunos e para os meus seguidores, se você vai investir na marcenaria, procure trabalhar e fazer um serviço diferenciado. É possível fazer um serviço diferenciado em MDF, que praticamente são todos iguais? Sim, é, e é isso que eu quero mostrar nesse vídeo. Normalmente nós mostramos o móvel pronto e depois o passo a passo, isso aqui será o contrário. Mostraremos primeiro a cereja do bolo, que é essa frente de gaveta. Eu acredito que você não verá nada parecido aí, eu pelo menos não vi nada, essa aqui é a ideia da minha cabeça. Eu resolvi fazer uma, as frentes de gaveta estilo provençal, é esse aplicado uma moldura na tábua, que eu poderia pegar uma, simplesmente uma tábua de gaveta, recortar, ela retangular assim, e pôr um puxador, que todo mundo coloca, pronto. Era muito mais fácil. Esse aqui não, ele é complexo, mas eu passarei aí, de certa forma, o passo a passo de como você fazer. Então nesse primeiro vídeo mostrarei todo o passo a passo de como você pode fazer isso, todas as dicas que você tem para chegar num resultado desse e como eu cheguei, como eu tive a ideia de fazer essa peça. E no segundo vídeo você verá essa gaveta, as quatro gavetas, colocadas num móvel, que também tem toda a estrutura dele, todo o fechamento dele, seguindo um padrão como esse aqui. E usaremos nesse móvel, nessas quatro gavetas, uma ferragem apropriada para esse tipo de serviço. Aqui está o resultado final. Após vários testes, várias tentativas, algumas coisas eu achei que não estava legal, e cheguei nesse ponto. A ideia era de fazer um puxador, aí eu resolvi fazer estilo provençal. Eu poderia ter feito quadrado normal aqui, retangular, como todo mundo faz, 90 graus. Aí eu resolvi, estava muito fácil, resolvi complicar. E o puxador, já que eu fazia a peça, a ideia primeira era fazer isso, passar a tira direto, eu ia fazer um pouquinho maior, está aqui os testes, eu ia fazer maior e pôr a mão aqui. Eu falei, pô, mas não está legal ainda, eu tenho que deixar um pouquinho mais difícil, eu resolvi fazer isso. Aí eu já tinha um rolo que eu estava fazendo de um tamanho, resolvi utilizá-lo de uma vez só, mas achei também que não ficou legal, porque ia ficar muito comprido. Como eu tenho a distância aqui pouca, achei que não ia ficar legal. Aí eu resolvi mudar esse aqui, aí cheguei nesse, e depois por último cheguei nesse aqui. Ele tem levemente uma parte reta, corto com tico-tico ou serra de fita, e esse outro é que eu faço a peça em cima e fica o lugar de puxar. Aí ficou um acabamento melhor, esse aqui eu fiz em 90 graus, porque 45 poderia machucar a mão, vou começar a descolar a fita, então fiz dessa forma aqui. Reparem que aqui temos um ângulo de 35 e aqui também 35 graus, eu fiz aqui, aqui e na peça, no revestimento da peça, no fechamento da peça terá outro detalhe em 35 graus. Por que eu não fiz em 45, porque era muito mais fácil, porque tenho fresa de 45, eu não tenho de 35. Eu fiz porque essa fita, ela é muito delicada para trabalhar. E eu reduzindo em 10 graus, eu tive um êxito melhor em fazer um acabamento melhor, como você está vendo aqui. Só que para tudo isso daí eu tive que fazer, me virar aí, inventar, fazer uns 4 GB para chegar nisso aí. E para facilitar eu dou um pré-corte, que depois eu fresarei aqui, eu lixarei. Eu optei por fazer num rolo de lixo e eu tenho o limite que é isso aqui. Então eu preciso cortar uns 3 mm ou o suficiente que não quebre, para quando eu lixar, eu não posso deixar muito para não desgastar a lixa e eu também não posso deixar pouco para não perder a peça. Esse é o lado de fora, onde eu chanfrarei os 35 ou 55 graus, depende do lado que você mede. E aqui é o limite de trás. Então não posso cortar com a serra de fita aqui, eu tenho que cortar aqui, porque aqui vai ser o chanfro que vai avançar até essa parte aqui. Agora eu preciso marcar essa peça aqui para cortar. Aí eu marcaria aqui e eu tenho que marcar um retângulo. Da maneira que eu fresarei, eu preciso tirar essa parte aqui, porque não dá para entrar na fresa direto lá. Não é uma fresa reta, é uma fresa inclinada. O que eu faço? Eu marco, faço uma marcação menor uns 3 mm e depois eu já frezo, limpando tudo isso daí. Só que eu tenho que tirar o miolo e eu já aproveito e tiro esse. A melhor maneira foi fazer uma peça e dessa peça eu marquei as outras três, aí ficou mais fácil de fazer. Então, eu dou a dica para vocês, se forem fazer, façam talvez um molde ou uma das peças primeiro, que é muito mais fácil do que ficar medindo. Essa peça aqui, ela está com fita já, mas dá para marcar e é muito mais fácil. E aí 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 Chegou um local aqui que não tem como fazer fresado, eu tive que fazer aqui, o mais próximo que eu consegui fazer foi aqui. Não dá para fazer direto, nem se fizer arredondado, porque uma fita não vira e não dá para fazer direto, porque a fresa ela não é de 35 graus, é uma fresa que tem acho que 15 graus apenas e eu tive que incliná-la. Se fosse uma fresa de 35 graus direto, daria para fazer redondo, mas se fosse, por exemplo, pintura, daria né. Ou fazer a emenda da fita aqui, que fica feio, aí tem que fazer, não tem outro jeito de fazer. Aí eu desenvolvi esse gabarito aqui, que serve para fazer outras peças iguais. E aí é com a lima com cuidado, tem que ir com a lima bastarda até um ponto, depois é com a lima sem forçar muito para não danificar aqui ó. Mas é só ir na manha do gato, um pouco maior, pode tirar aqui, não pode trazer a serra para o lado de cá, tem que ser puxando. E aí tem que ir à manha. Olha a perfeição. Eu fiz esse daqui há algum tempo e aí aproveitá-lo para fazer todo o processo. Aí tive que diminuir, pensei na forma melhor de fazer e fiz esse rolete aqui. Para fazer essa peça, achei mais fácil fazer dessa forma. Ele entra por aqui, tem aqui uma regulagem. Não posso fazer, por exemplo, essa daqui aqui. É tranco na certa, tem que ser ao contrário, sempre ao contrário. Como eu fiz na tupia, frezei aqui, a parada aqui. Não posso frezar aqui e pôr a parada aqui, que é tranco. Aqui é a mesma coisa. A única coisa aqui é o sentido, ela gira nesse sentido, então eu tenho que levar de acordo, encosta aqui. Se eu levar e der bobeira aqui, ela dá uma puxadinha, mas não dá muito tranco não. E para eu precisar entrar com ela, eu resolvo aqui só isso. Um retalhinho que estava no chão ali, encosta aqui e resolveu o problema. Como eu tenho que desbastar aqui quase 15 milímetros para chanfrar, o lado de fora ele é chanfrado. Para me tirar tudo na lixa, eu acho que desgasta muito a lixa e a serra não desgasta. Essa serra não está lá grandes coisas. E aí a única coisa tem que ver se não vai estourar muito, porque a parte de baixo é que vai ficar vista. Então eu tenho que deixar uma área de segurança para lixar lá. Aí eu consigo fazer aqui de boa, é fazer esse movimento. Eu tenho como base isso aqui, eu posso aqui para ver o ângulo aqui nos primeiros dentes. Esse é o ângulo que vou fazer a inclinação e aí é fazer. Desenvolvi aqui o gabarito. Aqui é um U que prende a peça para não ir para frente nem para trás. Aquilo que eu falei, eu tenho que gabaritar aqui ao contrário, não dá tranco. E aqui desse lado, sempre ao contrário. Se eu tentar gabaritar aqui e empurrar, ela está girando aqui, ela vai tomar da mão e vai arrebentar tudo. Então é ao contrário, não dá tranco. O único problema da tranca é que quando você estiver levando, se você der uma amoleira, vai dar uma puxada, mas não muito. E ela encosta aqui em cima, então eu tenho as peças perfeitamente iguais, exatamente iguais, sem erro. E uma peça perfeita, sem quebrar nada, exatamente igual. Eu posso fazer todas e cortar aqui com o mesmo tamanho, ela ficará exatamente igual. Próximo passo agora, quem é bom em fitar, como é que fita isso aqui? Sem deixar vácuo aqui, ó. Mas tem os segredos, né? Tem que, essa dica aí que eu quero passar a vocês. Essa peça eu preciso filetar aqui, do lado de fora é esse. E tem que tomar o máximo de cuidado para não deixar aqui, que é comum quando a gente faz essas peças. Você não aperta direito, aperta aqui e aqui e fica uma bolha aqui, um falso. E aí não volta mais. Aí, meu, você perdeu tudo, você tem que tirar toda a cola e é um problema. Aqui já começa ruim de passar cola. Você tem que passar cola. Normalmente eu passo, pego o tubinho, ponho um friso de cola. A melhor coisa foi o dedo. Pega o dedo aqui, ó, espalhei com o dedo. Tentei com espátula, com o Willis, eu fiz os dentes numa espátula do lado. Mas como os ângulos vão mudando, é muito ruim. Então, a melhor coisa foi que eu peguei aqui com o dedo. E depois eu peguei um retalhinho de forma, que eu fiz isso aqui, apertei. Para ela espalhar a cola bem. Passa um ademão, espera secar, outra ademão e já na fita para colar. A fita é uma ademão só. Aí a fita também precisa ter a cola passada no aplicador. Dica principal, tente alinhar essa parte com a face aqui. Porque se ela direcionar errado, não dá. Aqui nós temos um tanto que vai esconder. Então, se ficar falhado, não tem muito problema. Tá? Então, dicas para colar. Você vai pegar um pedaço de coisa. Passou cola, tal, na hora de colar. Mais fácil. Prenda isso aqui em algum lugar. Eu prendo aqui no carrinho. Dobro dessa forma. Não deixe encostar aqui de forma alguma. Dobra assim. Eu sei que o ponto limite é aqui. Então, eu procuro pôr aqui o mais alinhado possível. Aí aperto. Aí é com o dedo. Você vai pegar o dedo aqui. Vai puxando com o dedo. Ou no máximo uma madeirinha. Não pode ser madeirinha revestida. É um pedacinho de MDF cru. Apertando bem aqui. Um pedaço pequeno é melhor. Você vai fazendo isso. Força colando. Se você deixar isso aqui pegar, vai ficar buraco aqui. Você vai ter maior dor de cabeça para cortar isso. Você vê, eu fiz quatro. Mais uma peça de almoço. Cinco peças. Nenhuma deu problema. Importante. Deixe isso aqui de um dia para o outro. Para se limar depois. Porque ela recolhe e depois não fica legal o acabamento. Tá? Então é isso aí. E o lado de dentro aqui. A coisa mais simples do mundo. Nada de lima. Porque a lima, ela vai enroscar aqui. Ela vai deixar um buraco. Apresento-lhes uma prena manual. Já tem uma belezura aqui. E aí ó. E a prena também. Eu não posso levar a prena aqui. Porque ela está no ângulo de ataque muito grande. E a fita está assim. Então ela vai pegar. Então você tem que ir na manha aqui. Vem aqui. Prena não muito afiada. Porque aqui tudo bem. Aqui vai para trás. Não tem problema. E não muito alta. Tem que ser baixinha. Olha o filetinho saindo aí. Quando vocês filetarem. Eu fiz o processo aqui de uma vez e tal. Quando vocês filetarem. Eu filetei aqui antes de lixar aqui. Eu cortei e deixei maior. Eu só lixei aqui lá no rolo. No rolo. Da lixadeira. Depois. Porque a lixa. Ela. Aqui na saída. Bem devagarinho. Ela vira um pouquinho. Uma rebarba. Mas não estrague nada. Eu achei melhor do que. Não tem como limar. Isso é meio ruim. Na lixadeira não estraga. Se você levar bem devagarinho. E aqui onde ela entra. Ficou legal. Então. Aqui deixa para passar no rolo da lixadeira. Depois de fitar aqui. E para fitar aqui. Eu passei. Viu o tanto que eu ia tirar as tiras. É nove milímetros. Cortei uma reguinha com nove milímetros. E. Eu passo cola no monte. Põe a reguinha. Tiro já os nove milímetros. E aqui. Eu pego. Essa parte aqui. Que está com o tamanho. Encosto. Limpo. Tiro a poeira. Dei um cortinho com a faquinha. Aí eu encosto. Eu colo aqui primeiro. Colo. Vem com ela. Ela vai ficar alta. Chega aqui na alta. Ela está a tirinha. Cola toda ela. Dica. Se tiver que cortar. Corte. Eu prefiro cortar do lado de cá. Não muito grande. Você pode cortar aqui desse lado aqui. Com a faquinha. Se precisar. Tá. Aqui. Você corta um lado. Que eu falei. Cola lá. E aqui. Você vem com ela. Deixa sem apertar. Aqui. Lápis. Marca. Aqui. O limite. Aí encosta aqui. Eu encosto com a tesoura. A tesoura. Tem uma posição da tesoura. Deixa eu ver se é. Essa aqui. Essa posição da tesoura. É zero. Esse lado é zero. Encosta na régua. Perfeito. Se você for tentar cortar ao contrário. Não dá. Mas tem uma posição que dá. Isso serve para outras coisas que você vai fazer. Aí você vai com cuidado. Encosta. Deu zebra. Aí você vai com a tesoura devagarinho. Deu mais zebra. Não dá para tirar a tesoura. Eu faço isso aqui na minha prendinha. Aqui. Ou pega uma madeira. Encosta. Aí você acha a melhor maneira. Um pouquinho. Dá para você levar para lá e para cá. Se levar demais. Ela enruga aqui. Bom pessoal. Se você deseja que nós façamos um vídeo. Somente sobre filetamento. Põe aí no comentário. Fala. Ô Gemadi. Fala para o Leão. Fazer um vídeo. De dicas de filetamento. E aí a gente providencia um vídeo. Só dando mais dicas sobre filetamento. Porque é um assunto complexo. Muita gente não sabe como filetar. O acabamento. Esse acabamento aqui ó. Não é fácil de fazer. Esse. Você põe assim. Dá um brilho. Você consegue dar um corte. Então. É muito detalhe para passar aqui. Próximo passo. Você tem que cortar uma madeira. No caso. Eu não optei colocar branco por dentro. Cola. Não pode ser a cola instantânea. Fui tentar fazer com cola instantânea. Já era. Estragou. Então cola de contato. Melhor coisa. Que a gente joga em cima. Você consegue movimentar um meio milímetro para lá. Meio milímetro para cá. E aperta. Acabou. Não tem problema. Outra coisa. A cola de contato. Não interfere no empenamento. Ela não empena quase nada. Cola instantânea. Ela puxa muito. Vai empenar. Você precisará de um taquinho de madeira. Nesse caso. Eu optei. Uma tirinha de 15. Da mesma. Da mesma peça. Para afiletar aqui. Ela. Eu deixei com 13 milímetros. Porque 15. Está ficando muito pouquinho para puxar. Porque ela é exatamente isso aqui. Aí. Isso aqui funciona aqui. Eu já deixei no jeito. Para colar aqui. Você marca. Faz uma marcação. Para pôr essa madeira aqui. Eu coloquei aqui. Prendei ela com um grampinho aqui no lugar. E encaixei a madeira. Cola. Aí sim. Cola instantânea. Você dá uma inclinação nessa peça aqui. Se vazar cola. Ela vaza. Encosta. Aqui. Aqui. Primeiro. Toma para cá. Ela joga a cola instantânea para cá. Não vai para o lado de dentro. Aqui a mesma coisa. E depois. Para passar cola. Aí. Você tem que passar cola na peça. Eu faço isso aqui. Deixa um pouquinho alto. Lapiseira. Incrina um pouquinho a lapiseira. Que já dá um. Um tanto. Aí. Você coloca e cola. Feito tudo isso daí. Olha se isso aqui está perfeito. Se não estiver perfeito. Você tem que lixar ou planear. E depois é colar essa parte. E aí. É só colar aqui. Fez isso aqui tudo gabaritado. Não tem erro. Dá o tamanho. As duas combinam certinho. Tudo pronto. Já planeado. Agora é. Filetar os. Quatro. Topos. Mais fácil. Para. Para não ficar abrindo a lata. E secar a cola. Como eu não uso muito. Eu uso. Põe a cola aqui. E uso isso aqui. É mais prático. Do que ficar abrindo a lata toda hora. Logo em seguida. Cola na. Fita. Como eu colarei. Os quatro lados. Eu preciso. Que. Eu tenha um corte. No esquadro aqui. Normalmente. Eu tenho. Peças. Como essa. Que eu coloco. Uma fita. Eu já fiz. Exatamente. Para isso. Aí. Eu venho. Com a minha. Faquinha de folha. E eu dou um corte aqui. É o corte. Noventa graus. Perfeito. E aqui. Eu. Escolho um dos lados. Deixo uma carinha. Para limar. Se eu passar aqui. A madeira. Para grudar. Ele risca. Ele fica. Com um brilho. Meio estranho. Então. Tem que. Eu faço assim. E ele fica perfeito. Bom pessoal. Passamos aí. Muitas dicas. Pessoal. Isso aí. É um. Vamos lá. Um centésimo. Do que. Teria que passar. Se fosse. Fazer um curso mesmo. Então. Mas eu espero. Ajudá-los. Uma coisa importante. Em tudo isso daí. Não é exatamente. Você não. Precisa fazer. Exatamente. Uma peça. Como essa. Mas as dicas. Que foram dadas aqui. Certamente. Servirá para você. Fazer outros. Outros serviços. Então. A ideia dos vídeos. Não é exatamente. Você fazer uma peça. Parecida. Você tem que criar. Também. Assim como eu tenho. O dom de criar. E é uma coisa legal. Quanto mais você cria. Mais a cabeça. Abre. Para fazer. Fazer as criações. E serve para fazer. Outros gabaritos. E outras ações. De artes. Assim. Bacana. Como nós estamos fazendo aqui. Eu espero. Que isso tenha ajudado vocês. Não. Deixem de ver. O vídeo. Dessa peça. Pronta. Ela pronta. É magnífica. Uma peça. Muito legal. Gostou. Desse vídeo. Desejo. Desejo que nós façamos. Peças. É. Complexas. Ou com essas dicas. Escreva aí. No comentário. Dê suas dicas aí. O que você achou. Gostou da ação. Que nós estamos fazendo. Escreva aí. Comente. Interaja conosco. Para fazermos. Cada vez melhor. Os vídeos. Não se esqueça. De se inscrever. No canal da Gemad. E também. No leal. Lógico. Um abraço pessoal. Até o próximo. Não deixe de ver essa peça pronta.